O sol vê tudo, mas não conhece o amor de uma garota Que tem o dom de deslocar assim a lua de neitor No ar, quando a noite vem e traz consigo a dor O sol se apaga e só um sonho a faz lembrar Que a noite sempre vai ter fim Eu aposto que ele nem sabe onde ficar E não sabe o que é sofrer de amor No ar, quando a noite vem e traz consigo a dor E não sabe o que é sofrer de amor Que a noite vem e traz consigo a dor